Eu queria estar envolvida Em todos os processos E eu ficava pensando Como fazer E aí dentro do grupo de pesquisa Na verdade ele se transformou Num ateliê coletivo Porque todo mundo que estava lá Estava produzindo E aí a gente acabava Trocando muitas ideias Lendo muita coisa E eu acabei definindo Pronto, vou publicar eu mesma E aí começou a ficar Essa coisa incontrolável De produzir E tudo virava livro E aí